Atualmente, o estado do Piauí se destaca no agronegócio brasileiro como importante celeiro para a produção de milho, soja, feijão, entre outras culturas, atendendo à demanda interna e externa por alimentos. Para alcançar esse destaque nacional, principalmente no resultado da safrinha, a tecnologia teve um papel primordial. Nós estamos no coração da região produtora do Cerrado Piauiense. Pacha Grande do Ribeiro se destaca hoje em nível nacional. É a 40ª cidade de maior PIB agrícola do Brasil. Nós vimos isso aqui do começo, do início. Chegamos no início da década de 90, então uma região que era praticamente toda tomada por um cerrado muito pobre, solos extremamente ácidos e com baixíssima fertilidade. Nós começamos a entender que o solo do cerrado exigia uma correção, um perfil profundo, ele exigia um nível de fertilizantes maior para que a gente conseguisse atingir uma média de produtividade e também se amparar dos veranicos que são bem característicos dessa região. Apesar do início difícil, hoje o Estado já está colhendo frutos do trabalho desempenhado pelos produtores, juntamente com associações e empresas do setor. Hoje nós vemos aqui a grandeza que é o cerrado piauiense, nós vemos aqui a grandeza das lavouras que hoje se tornaram o Piauí um destaque nacional, apesar da pouca idade, mas foi um trabalho que foi muito árduo. A partir do ano 2000 isso começou a se intensificar, começou a se intensificar e a biotecnologia agregou bastante. Nós fomos para um patamar já de uma média bem mais interessante. Começamos a utilizar cultivares com ciclos menores, deu oportunidade para a safrinha. Hoje a safrinha no Piauí é uma realidade que não era anos atrás. O cenário agrícola no Estado vem passando por uma verdadeira revolução tecnológica. De acordo com a APROSOJA Piauí, em algumas áreas foi possível alcançar cerca de 80 sacas de soja por hectare. As médias do milho, em torno de 220 sacas por hectare, também enchem os olhos. A agricultura de alta tecnologia transforma de maneira positiva a sociedade. A internet e o aumento da conectividade, com certeza, facilitam a utilização de novas ferramentas nas propriedades. Um bom exemplo disso é a tecnologia 5G no campo. Nós já temos a tecnologia 4G no campo e hoje nós estamos chegando aqui com a 5G no campo. O que ela pode nos proporcionar através disso? Eu acredito que a resposta seja algo que ainda é imensurável. É algo que nós ainda vamos descobrir, até onde nós vamos chegar. Mas de já a gente sabe que quanto mais rápido a informação chegar, melhor a gente pode fazer as nossas estratégias e com mais amplitude a gente pode chegar ao nosso alvo. Com o 5G, a resposta é praticamente em tempo real e em larga escala, chegando a coletar muitos dados detalhados, o que permite ao produtor analisar e trabalhar esses dados em tempo real e, consequentemente, aumentar a produtividade de cada safra. Paulo Henrique é um dos sócios do Grupo Piaia e ele afirma que o suporte de novas tecnologias e o manejo correto tem ajudado a melhorar a produtividade. Trabalhamos com duas metodologias. Nós trabalhamos uma calagem de 0 a 20. Então, inicialmente, a gente faz uma calagem básica para a produção de soja nos primeiros anos. Subsequente às áreas, a partir do terceiro, quarto ano, elas vêm com a rotação de cultura com milho. Aí é onde a gente entra com esse processo com milho. A gente faz a calagem e aí aplica-se a agricultura de precisão, trabalhando numa camada de 0 a 20. E, recentemente, nos últimos anos, a gente iniciou um processo de perfil de solo, fazendo uma correção mais profunda do solo, onde a gente chega até 30, 40 centímetros de profundidade, corrigindo a acidez do solo, melhorando os livros de cálcio, fósforo. Os bons resultados do presente fazem os produtores planejar o futuro e o grupo se prepara para implantar sistemas de irrigação. A irrigação seria um grande sonho nós conseguirmos implantar aqui na nossa região. Ela entraria para suplementar, às vezes, um período de veranículo, por falta de chuva na época do verão, e oferecendo também uma segunda safra alternativa, talvez porque não uma terceira. Estamos agora com um estudo geológico, mapeando nossas áreas, para identificar a profundidade do nosso lençol freático e a possibilidade de implantar sistemas de pivô, com bobinamento de água profundo, para ver se viabiliza economicamente essa atividade. Alzir Neto não tem dúvidas. A agricultura de alta tecnologia transforma de forma positiva a sociedade e o cenário do agro brasileiro. A tecnologia, a conectividade, ela tem agregado de forma muito forte para que a gente consiga ter mais gestão sobre as informações do campo e entregar mais resultado. A agricultura de alta tecnologia, a conectividade, ela tem agregado de forma positiva.